A união é foda, se araguei quando vê treme Zona Norte é só os loucos, não tente bater de frente É melhor sair da frente, senão vai se arrepender Matador de urubu, vigésimo terceiro, aê Vou chamar o Monte Castelo, mano, crapo e pão louco Alemão, tu passa, é mal, o bagulho aqui tá doido Na Tufi, Padre Andrade, o Geógio e o Rafael Na Calcaia, o Roberto, esse é o bonde cruel No reino encantado, vem Zezinho e Danilo O terror é a Zona Norte, massacrando os inimigos Da Tufi, Dita, Pipoca, Alisson e Samuel Vem a B, bonde guerreiro, Fortaleza até no céu Na Tufi do PK, tamo junto até o fim Esculacho lá do B, é o Ciclope e o Flavim Se tu não acredita, tinta a sorte aí pra ver De quadrada, nós invade o presidente Kennedy A união é foda, se araguei quando vê treme Zona Norte é só os loucos, não tente bater de frente É melhor sair da frente, senão vai se arrepender Matador de urubu, vigésimo terceiro, aê Que é caô A união é foda, se araguei quando vê treme A união é foda, se araguei quando vê treme Zona Norte é só os loucos, não tente bater de frente É melhor sair da frente, senão vai se arrepender Matador de urubu, vigésimo terceiro, aê Vou chamar o Monte Castelo, mano, crapo e pão louco Alemão, tu passa, é mal, o bagulho aqui tá doido Na Tufi, Padre Andrade, o Geógio e o Rafael Na Calcaia, o Roberto, esse é o bonde cruel No reino encantado, vem Zezinho e Danilo O terror é a Zona Norte, massacrando os inimigos Na Tufi, de Tapipoca, Alisson e Samuel Vem a ver, bonde guerreiro, Fortaleza até no céu Na Tufi do PK, tamo junto até o fim Esculacho lá do B, é o Ciclope e o Flavinho Se tu não acredita, tenta a sorte aí pra ver De quadrada, nós invadimos o presidente Kennedy A união é foda, se araguei quando vê treme Zona Norte é só os louco, não tente bater de frente É melhor sair da frente, se não vai se arrepender Matador de urubu, vigésimo terceiro, aê Matador de urubu, vigésimo terceiro, aê Que é caô A união é foda, se araguei quando vê treme Tem nada dessa porra aqui, sou eu